O sol me aquece sobre as ondas, faz minha mente deslizar Assino a minha sina no mar A cada série um desafio, a cada onda vou aprender O que o mar tem pra me dizer O mundo aflige tanta gente, nos desafia a cada instante Mas isso agora não é importante Esse corre-corre absurdo a tempos, que não me diz nada E o que eu tenho em mente é outra jornada E ver é fácil pra quem sabe sonhar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Sonhar é simples pra quem quer arriscar Descendo as ondas Vai ter com o rio e ver é fácil pra quem sabe sonhar Subindo as ondas, se expir em todo o mar Sonhar é simples pra quem quer arriscar Descendo as ondas, se mexer em todo o mar Viver é fácil pra quem sabe sonhar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Sonhar é simples pra quem quer arriscar Descendo as ondas Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar Subindo as ondas, se mexer em todo o mar